Em um cenário onde as empresas estão cada vez mais focadas em responsabilidade social, inovação e produtividade, a área da segurança do trabalho assume uma responsabilidade estratégica. Engenheiros e técnicos de segurança do trabalho são os profissionais responsáveis por promover a segurança, promovendo uma cultura baseada em conformidades e contribuindo para a sustentabilidade e responsabilidade social. Mas o que exatamente diferencia um do outro e como eles trabalham juntos para garantir a segurança nas organizações? A profissão do engenheiro de segurança do trabalho é uma engenharia também social. É o engenheiro da vida. Nós cuidamos da prevenção contra acidentes e doenças ocupacionais nos ambientes de trabalho. Nós tratamos de prever, antecipar, identificar todos os riscos inerentes a cada cumprimento de atividade no ambiente de trabalho, onde um ou mais trabalhadores exercem suas atividades. No triângulo, a proteção coletiva está no topo. E na base, a proteção individual contra possíveis riscos à integridade de saúde física do trabalhador. Identificando riscos que são inerentes à função, nós tratamos de desenvolver dispositivos técnicos para que esses riscos sejam minimizados e mitigados às suas causas. Fazemos parte de uma equipe multidisciplinar. Tudo sob regimentação legal e técnica. E essa equipe é composta por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e técnicos em segurança do trabalho. Na prática, ambos os profissionais trabalham para um objetivo em comum, proteger a saúde e a integridade dos trabalhadores. O engenheiro de segurança projeta laudos e demais instrumentos, coordenação, supervisão, todos inerentes à gestão. O técnico em segurança do trabalho, ele vai operacionalizar todos os projetos, toda a documentação técnica inerente às atribuições dos engenheiros, da equipe multidisciplinar. O engenheiro de segurança, ele tem o apoio do técnico. Ele operacionaliza todas as atividades recebidas pelos engenheiros, realização, efetivação dos projetos, medições, toda a parte técnico operacional. Com o avanço da tecnologia e o aumento das necessidades de segurança, a parceria entre engenheiros e técnicos de segurança do trabalho se torna cada vez mais importante. Nós precisamos dessas tecnologias no sentido de agilizar os processos. A inteligência artificial e outras ferramentas, elas nos auxiliam no desenvolvimento do nosso processo. Tudo fica mais célebre, mais rápido. Economizamos tempo para lidar com outras demandas que o trabalho nos exige. A segurança do trabalho se tornou um diferencial competitivo, uma cultura e um valor essencial para as empresas que estão preocupadas com o bem-estar de seus colaboradores. E com a sustentabilidade de suas operações, tornando as funções de engenheiros e técnicos cada vez mais importantes. Esses profissionais são fundamentais para prevenir acidentes e proteger vidas. Garantindo que o ambiente de trabalho seja seguro e preparado para responder rapidamente quando imprevistos acontecem. Parabéns a todos os engenheiros e técnicos de segurança do trabalho por cuidar de nós todos os dias. Legenda Adriana Zanotto